E em Palhoça, uma ação em alusão ao Outubro Rosa realizou um mutirão de exames e prevenção. O sábado foi de palestra, orientação, atividade voltada à saúde da mulher. Muito legal esse encontro. São 31 dias de um mês colorido e dedicado à saúde das mulheres, mas o Outubro Rosa também tem o seu dia D. No último sábado foi celebrado o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama. E para marcar essa data com conscientização, uma grande ação foi realizada no Passeio Pedra Branca, em Palhoça. Trazer como se fosse uma grande feira de saúde, onde a população que circula aqui na Pedra Branca e também a população que vem junto com os parceiros possa participar, ter várias interações, mas que a mensagem principal, que é a prevenção, fique marcada na mente de todos. Durante todo o sábado, a ação contou com palestras, orientações e atividades voltadas para a saúde da mulher. Tentando juntos montar uma estratégia de mensagem de conscientização e prevenção. O que fazer para a gente não ser pego de surpresa, o como fazer para ter um diagnóstico precoce e principalmente como prevenir o câncer de maneira geral. Entre os principais parceiros, uma universidade empenhou alunos de diversos cursos para trazerem conhecimento e informação às famílias que circulavam pelo Passeio Pedra Branca. Estão desenvolvendo uma atividade de educação e saúde com folder, com material educativo, com brindes, com orientação e trazendo também o material do preventivo para as mulheres conseguirem ter tato, ver o que é um espéculo, como que se faz um preventivo, ela se aproximar desse momento, que é um momento bem íntimo, da mulher fazendo o seu preventivo numa UBS ou num consultório médico. Para este médico oncologista, que faz parte da organização do evento, a informação é poder e proporciona às mulheres e também às famílias meios mais concretos de prevenção e combate ao câncer. O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher depois do câncer de pele. Então é muito importante que a gente fale sobre o câncer de mama, sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, sobre os exames e sobre a saúde da mulher em geral. Mas sempre é importante lembrar que o câncer de mama também dá em homem. Então é importante que os homens se cuidem também.